Olá, boa noite pra você. As mulheres são as principais vítimas de crimes virtuais no mundo, segundo a ONU. No Brasil, os números são confirmados por um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record com base na lei de acesso à informação. Mas o medo e a vergonha ainda fazem com que muitas mulheres desistam da denúncia. Uma participação em um fórum cultural na internet virou um pesadelo para essa mulher. A conta dela foi hackeada, cartão de crédito clonado, fotos foram manipuladas e espalhadas nas redes sociais. Até as filhas pequenas foram ameaçadas. Tinha pego fotos minhas com minhas filhas, sabia que minhas filhas eram de uniforme delas, então eu tive muito medo. A entrevista foi no escuro porque ainda tem medo do homem que a perseguiu, mesmo depois dele ter sido identificado e processado. Para me proteger, eu procurei a delegacia de crimes cibernéticos e aí eu fui até a delegacia, fiz B.O. Persecção, chantagem, assédio, ameaças de violência sexual. No mundo virtual, as mulheres também são as principais vítimas de violência. Um levantamento da Organização das Nações Unidas mostra que 95% dos comportamentos agressivos e difamadores na internet tem como alvo o sexo feminino. A advogada especializada em crime virtual diz que geralmente o agressor está próximo e não é difícil descobrir quem ele é. Ou parceiros, ex-parceiros, às vezes colega de trabalho, às vezes alguém com quem ela estuda. A lei Carolina Dickmann de 2012 pune invasão de privacidade na internet. Hoje, no Brasil, 64% das vítimas enquadradas nessa lei são do sexo feminino. A média de idade é de 30 anos. Essa advogada diz que é importante preservar as provas. Tire prints, tire fotografia, salve aquele conteúdo. Agora que está livre das ameaças que enfrentou por vários meses, esta mulher encoraja outras vítimas. Serve de incentivo para todo mundo que tem medo de denunciar, denuncie porque vale a pena.